Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar a respeito de Um Coração Erdente da Lígia Fagundes Telles. Comprando este ou qualquer outro produto, desde que através dos links abaixo da Amazon, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Sua ajuda é muito importante para a manutenção deste canal. A leitura de Um Coração Erdente no final do ano passado e a sua releitura logo agora no começo deste ano de 2020 foi para mim como que um grande prelúdio do que veria em 2020 na minha vida de leitor. E no seguinte sentido, eu nunca fui afeiçoado e habituado ao gênero conto e em 2019 decidi revisitar a Lígia Fagundes Telles, que era uma escritura que eu tinha lido apenas uma vez, por essa coletânea de contos intitulada Um Coração Erdente. Antigamente eu tinha certa dificuldade com os contos, na medida em que nem sempre o conto é uma história com começo, meio e fim. É uma história cujos propósitos literários são diferentes da simples narrativa. É algo mais rico, mais sutil. Às vezes eu não me sentia tão confortável em perceber a que se propunha o conto. Além de que eu sempre buscava nas coletâneas de contos um certo elemento unificador. Eu ficava meio perdido com aquelas coletâneas em que um conto não tinha nada a ver com o outro. E a coletânea da Lígia, Um Coração Erdente, atendeu a estas duas preocupações minhas, na medida em que eu consegui avançar como leitor na percepção de contos, que são mais do que histórias com começo, meio e fim. E também encontrei uma coletânea em que havia um elemento unificador. Mas um elemento unificador muito sutil. E por isso mesmo, muito mais rico e muito mais instigante em termos de interpretações e leituras possíveis da obra. E com isso, então, entrei em 2020 muito mais entusiasmado com o gênero conto. E depois isso foi se consagrar com a leitura dos 100 melhores contos brasileiros do século, num projeto que eu fiz com o professor Rodrigo de Souza Barreto. E aí, então, meu amor pelo gênero se tornou irreversível. Eu escolhi Um Coração Erdente como uma das minhas melhores leituras do ano de 2019. Inclusive, há um vídeo em que eu falo isso aqui no canal. E à época eu não fiz um vídeo para o livro porque eu preferi escrever um texto para o blog. Já convido vocês a lê-lo. O link estará aqui embaixo. E eu não só fiz um texto a respeito do livro, analisando-o em profundidade. Como também pelo fato de eu ter escutado, eu fiz como que uma transcrição livre, meio que telegráfica, dos contos. Então, se você tem necessidade de acessar o conteúdo de algum desses contos de forma rápida, o principal dele, um resumo telegráfico, mas com sentido, eu também disponibilizei um texto desse tipo no blog. Um Coração Erdente, da Lídia Fagundes Telles, é um livro com 10 contos excepcionais. Não há um ponto baixo neste livro, a meu ver. Você vai do primeiro ao último, de espanto em espanto, com o talento da autora. E este título, Um Coração Erdente, é muito representativo do que une esses contos, apesar deles serem tão variados em sua temática aparente. O que é esse coração ardente? Eu vejo aqui, no livro da Lídia, Um Coração Erdente, como a vida que pulsa, a vida que quer sair para fora, que quer construir obras no mundo, que quer se expressar, que quer amar, e que também, às vezes, erra ao tentar jorrar este ímpeto para fora. Um Coração Erdente é o amor, mas também é a morte que se insinua na vitalidade e no amor, dado que somos seres perecíveis, seres humanos, mortais. Então, um Coração Erdente é isso, é o impulso de vida. É o impulso de vida que vai se manifestar em cada conto de uma forma diferente. Eu não falarei aqui de cada conto especificamente, mas destacarei alguns bem representativos do que a Lídia quer nos transmitir nessa coletânea. O conto que dá título ao livro e que o abre, se chama, né, Um Coração Erdente, é o conto que fala de um filósofo que está ali numa apresentação pública, abrindo sua alma para o público, falando de sua vida. Ele, desde o princípio, sentira um impulso de vida, um impulso de criação muito grande. E ele queria canalizar isso para as artes, para a intelectualidade, para a vida do espírito. Porém, de algum modo, ele nunca teve o talento, ele nunca teve a técnica, ele nunca teve as oportunidades indispensáveis para que esse impulso se concretizasse no mundo de uma forma gloriosa, bem-sucedida, repleta de aplausos. Isso lhe causara uma frustração. Mas, mesmo assim, o impulso não esmorecera, não arrefecera e pautara a sua vida sob muitos aspectos, né, sua passionalidade diante das coisas, sua entrega total às circunstâncias, às oportunidades que a vida lhe dava. E, certa vez, ele se apaixonara por uma prostituta e desejara salvar a prostituta, né, tirá-la ali daquele bordel, transformá-la em uma mulher com melhores condições, que não precisasse submeter àquele tipo de profissão, uma mulher que pudesse ganhar ares de respeitabilidade perante a sociedade. Só que ele não consegue levar isso a cabo, porque a prostituta não está interessada, há um desencontro. Porém, ao mesmo tempo, ele descobre que uma outra prostituta que acabara de se suicidar naquele bordel, desejava justamente isso, que alguém aparecesse em sua vida e lhe desse uma oportunidade, como a que ele queria dar. Só que aconteceu que ele fez esse oferecimento a uma outra pessoa, ele errará de porta. E, por conta disso, essa moça não teve a oportunidade desejada e se suicidou. Então, há um paralelo entre o que a natureza lhe deu e o que faltou à moça, né. Porque a natureza lhe deu ímpeto de criação, ímpeto de vida, mas não lhe proporcionou, do mesmo modo, as oportunidades para levar a cabo essa criação, este impulso, este desejo de talento. Houve um desencontro, né. É um coração que arde, mas arde errante. E o coração da prostituta também ardeu. Ardeu por uma oportunidade. E o dele ardeu por oferecer a oportunidade a alguém, a uma prostituta. Só que eles se desencontraram e, por conta desse desencontro, ela teve um desfecho trágico. Este é um primeiro exemplo do que esta chama de vida pode ter como destino. Há um conto também de uma moça que deseja amar, que deseja ser amada, que deseja se relacionar com alguém, mas nunca tiver a oportunidade. E que num sarau, né, numa soarrê, numa festa entre amigos que estavam todos bebendo, esses amigos começam a empurralá-la a respeito desta vida conjugal que não existia. E ela não quer passar vergonha, ela começa a inventar. Ela começa a inventar que há um Emanuel. Emanuel é aquele que virá. E que ele é seu namorado, ele é um médico, ele tem uma Mercedes. E ela vai se enveredando cada vez mais nessa mentira, nessa fábula que cria. Emanuel, na verdade, é o seu gato. Ela vai emprestando ao namorado fictício características do gato. E ela vai, então, se descobrindo conforme cria, conforme cria esta fábula. E os acontecimentos começam a tomar uma tal forma que sugere que aquilo está acontecendo mesmo, né? Que aquela coisa imaginada está se tornando real. E assim, o conto, então, vai falar desta chama de vida, deste impulso de querer ser amada e de amar, que por não encontrar vazão, descambra para o reino da fábula. E essa fábula é tão poderosa que parece que a personagem entra num delírio em que ela se torna real. É um conto interessantíssimo, com uma tensão dramática crescente. E, por fim, outros contos que eu mencionaria são os contos em que o Natal e as crianças vão se fazer presentes. São contos belíssimos. Um deles, temos crianças que são adoráveis, que adoram o Natal, que tem toda uma série de práticas, de costumes no Natal, de criar cenários, de criar enfeites. E, por esse lado, portanto, são tão ternas, são tão amáveis. Por outro, no entanto, elas são cruéis como só as crianças conseguem ser cruéis. E o objeto dessa sua crueldade se torna um pai de um dos seus amiguinhos, que era muito pobre, e que decide se fantasiar de Papai Noel para ganhar uma grana numa loja ali do bairro. Só que essas crianças descobrem, pela falta de jeito dele, pelo desengonçamento, que é o pai do Marcolino, que está ali. E elas acham isso uma graça e começam a atormentar esse homem que já tinha uma vida tão dilacerada. E isso vai ter um desfecho, só que daí depois essas crianças também vão ter acesso às reais condições de vida desse seu colega e desse seu pai. E isso vai lhes causar um impacto. Então, aqui, temos a chama de vida da infância, do sonho, do internecimento pelo Natal, da fantasia, mesclada a esse lado sombrio, violento, agressivo, que as crianças também têm. A chama de vida, o impulso de vida aqui, tem direções contrárias, mas partem de um mesmo ponto. E, por fim, eu falo do conto que eu considero o ponto alto do livro, apesar de todos os outros serem pontos altos também, que é o conto Biruta. Biruta é o nome de um cachorrinho que é de propriedade de um menino órfão que mora, à custa de trabalhar, na residência de uma senhora muito rica e do seu marido, um certo doutor. E esse menino, obviamente, vive totalmente desamparado, tentando se agarrar a elementos que possam lhe trazer segurança e conforto, afeto, e se agarra, portanto, a este cachorrinho Biruta. O menino já sabe desde o começo que, para sobreviver, é preciso observar vários parâmetros de conduta, ter cautela, ao passo que o cachorrinho vive livre, vive impetuoso, é arteiro. Só que o menino sofre por conta disso, porque por ser arteiro, e também viver sob condição precária, o cachorrinho corre o risco a todo o tempo de ser posto de lado. Eles, portanto, correm o risco de ser separados. E chega um determinado momento em que, é noite de Natal, se não me engano, também, o menino órfão vai passar sozinho a noite de Natal ali naquela casa. A senhora, a rica e o doutor vão para uma outra festa, uma outra empregada vai para a sua casa. E lhe é dito que o Biruta, que ele pensava que passaria a noite de Natal com ele, ele comprar um presente para o Biruta, na verdade, não vai passar, porque ele vai ser levado a visitar uma criança doente, amiga da senhora rica, e que gosta muito de cães, e, portanto, levar Biruta para ela, ele trará grande felicidade. Óbvio, o menino ficará sozinho, ele fica muito triste com isso. Mas ele também fica alegre, porque ele sabe que Biruta vai ter uma oportunidade de alegrar uma outra criança, conhecer um ambiente diferente. E ele também fica preocupado, né, porque Biruta é tão destemido, é tão inconsequente nos seus atos, sem cuidados, que pode se comprometer se não se comportar bem. Então, isso acontece, mas, na verdade, não é bem como foi dito ao menino. E, então, temos o desfecho do conto. É emocionante, é de partir o coração, e aí a gente percebe, né, esse impulso de vida, essa chama, esse coração que arte, que quer amado o menino, que quer ser amado, que escolhe o cão como objeto desse seu amor. Ver também como o menino já percebe como a sociedade funciona de modo tão precoce, como isso fere a sua infância, como isso amacula. E o cãozinho, então, o seu desfecho, vai também nos levar a, quem sabe, direcionar nosso impulso de vida, nosso amor, nossa empatia, por aqueles que sofrem, por aqueles que não têm nada. É uma coletânea, assim, maravilhosa. A variedade de formas que essa chama ardente de vida assume no livro é uma coisa prodigiosa, é preciso render um tributo à criatividade da Lígia Fagundes-Teles. A Lígia Fagundes-Teles, segundo o próprio Pós-Fácio, que é muito acertado nesse ponto, extrai poesia da banalidade do cotidiano, ou seja, ela consegue olhar para aquilo que olhamos cotidianamente, mas enxergar ali um algo mais. Portanto, a sua literatura é revelação, né? É fazer emergir aquilo que está sob a superfície. Eu recomendo muitíssimo essa coletânea. É uma coletânea muito fácil de ler. Comendo que vocês leiam o meu texto, eu me aprofundo bastante neste livro. Eu acho que consigo conquistar mais ainda a vontade do leitor de também ler a obra. E a Lígia é genial. Este ano eu também pude ler outros três contos dela, naquele projeto de contos que eu mencionei. foi excepcional também e quero continuar a conhecer sua obra. Então é isso, pessoal. Deixem aqui nos comentários o que acharam, o que acham da obra da Lígia, o que indicam. Deem um like se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. Não deixem de me ler no blog, o link também estará aqui embaixo. Ajudem o canal comprando pelo link da Amazon. Esta é uma das poucas fontes de renda para criadores de conteúdo gratuito sobre livros aqui no YouTube. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!